Hoje eu vou fazer uma brincadeira de pesca magnética, eu estou chegando aqui, eu cheguei agora, é gostoso, o povo aqui, vem faz, na beira da lagoa eles faz churrasco, bebe cerveja, aí eu cheguei aqui, vou fazer uma pesca magnética hoje, brincadeira, porque o negócio meu que eu estou querendo é acertar de boa na internet, trabalhar para vocês, aí atravessando para lá, o povo vem de domingo e sábado e fica aqui de boa nadando, aqui é a lagoa do pau, a sombra né, depois chegando aonde eu vou fazer a pesca magnética, vou dar uma nadada também, que ninguém é de ferro, e sozinho, a natureza interagindo com a gente passa, viu, vocês interagiram com a natureza? Obrigado. Obrigado.